Vai, vai, vai. Eita, tiozão! Caralho! E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve trazendo mais que o que eu falei comentado. E, manos, o vídeo de hoje vai ser sobre o mapa novo do BO3, a Sniper novo, né, que no caso eu tentei pegar, não consegui. Como eu sou uma anta, uma mula completa, eu abri as caixas, velho, abri um monte de caralhada de coisa. Ganhei camuflagem, ganhei arma nova, que eu tava com aquele suborno que você ganha arma garantida, saca? Eu abri tudo e esqueci de gravar, cara, eu tenho demência. Mas então, basicamente, eu ganhei quatro armas, as armas que eu vou estar usando no vídeo de hoje. Porque só essa aqui, eu ganhei a Galil, ganhei essa pintura roxa aí do caralho, ganhei essa bagacinha aqui, essa chavinha. Que é... e essa pintura é a nova, pintura nova do... que saiu aí ontem. E eu já ganhei essa caralho, não sei nem como. A outra arma que eu ganhei foi a XMC e, por último, essa granadeira aqui. Então, é isso aí, eu vou estar trazendo essas quatro armas aí no vídeo de hoje. E o mapa novo. Então, vocês fiquem ligados aí, vamos ver o que vai sair dessa bagaça. E aí, seu cuzão? É eu, mano. É eu não, eu vou pegar daqui a pouco. XPR. Não, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu ganhei ela agora. Eu ganhei ela agora, eu tô fazendo vídeo, inclusive. Tô usando a Galilzinha aqui, suavona. Cara, eu gosto muito dessa Galilzinha, velho. Caralho. Ela é muito boa. Deixa eu ver essa XPR aí, como é que tá? Ah, não. Eu não ganhei ela, não, cara. Eu sou muito burro. Eu tô pensando que você tá falando outra arma. A sniper nova, caralho. Eu tenho demência. Eu tirei e foi a XMC. A sub. Não, você é louco. Se eu tivesse de sniper nova, fi. Caralho, tiozão. Que saiu. Eles deixaram ela pior? Eu lembro dessa porra. Uai, cara, ela tá meio medinha mesmo. Nossa senhora, que tem de cara aqui. Caralho, tiozão. Deixa eu testar a minha granadeira que eu ganhei. Véi, eu ganhei a camuflagem nova, velho. Do nada. Sério. Ah, velho. Eu já sei que eu não vou tirar essa bosta. Neutralizado. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Hardpoint lost. É isso que eu tô... Pois é. Eu tenho uma sorte... Que é esquisita. Ela é ao contrário. Véi, eu já... Eu já abri tanta caixa nessa porra desse jogo, querendo sniper. Nunca sai. Todos os subornos de arma... Nunca sai uma porra de um sniper. Caralho, essa... É, mas essa arminha não é ruim não, velho. Ela até que é suave. Eu curti essa granadeira, velho. Essa granadeira eu achei foda. Eu não lembro só de qual cote que era. Acho que era BO1. Não sei. Acho que era China Lake o nome dessa bosta aqui, velho. Devia ser MW2. MW2 que tinha essas porra dessas... Pagar só P. Eu vi. Eu vi o... Teste jogando com ela, destruindo. Não, velho. Ele tirou na quinta caixa, aquela porra. Mas não sei, né? Vai que ele gastou uma caralhada de dinheiro e tirou na quinta caixa. Lá, lá. É, né, velho? Aqui nós... 300 contos. É louco, velho. É. Não, mas querendo ou não é caro, velho. Porque o jogo inteiro custa 60 dólares. Entendeu? Porra, não sei se eu teria coragem. Paga o jogo inteiro. Paga mais caro que o jogo. Caralho, nós estamos perdendo fudida aqui, hein, velho. Eita, tiozão! Caralho! Caralho, isso foi bica, viado. Meu Deus. U.A.V. Meu grid. No! Tô dando só as marteladas nos vagabundos aqui. Vem. Caralho. U.A.V. 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 virando no canto velho que desgramado nossa galeu é muito boa velho e aí e aí e aí e aí e aí vagabundo nossa galera aqui que meu deus carai tem que pegar essa porra né não relaxa não 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 os cara campera velho carai eu tô correndo nenhum retardado mas tá da hora velho sete mais de setenta por cento do valor do dos bagulho de videogame é imposto vai esse aqui tá tá pior que o jogo de essas caixinhas aí não mas tem uns projetos de lei aí que tá tentando melhorar esse imposto aí velho se passar vai ser pica pra caralho velho é uma indústria é uma das indústrias mais ricas que existe cara e os negros faz umas cagada dessa pensa se desenvolve pensa se tipo assim baixando esse imposto começa a trazer empresa para cá é mercado daqui começar a crescer pois é velho cara é muito burro velho tanto de dinheiro que não tá envolvido no negócio já é uma cara vou dar um tiro de granadeira nesse maluco o campeonato e esse cara é ruim coitado nossa meu sonho velho eu acho ela muito da hora eu vi então eu acho o som dela massa pra caralho velho agora vamos agora vamos brincar foi deixa eu pegar a galil agora eu peguei uns cérebros com essa agora vamos pegar outro com a galil face app olha esse cara com a sniper nova esse bicho cagado oi mano não é possível velho olha ele tem a camuflagem nova velho caralho esse bicho tá com a uma sniper nova com a camuflagem nova mano não é esse gasto de esse certeza e vai se entregar muito bem nossa se eu morro para esse cara nossa eu só queria mais um cérebro aquele outro matou um cara sério a a a a mano esse cara tá cagando as balinhas em mim velho a 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 cara não sei se vou pegar ela agora eu vou dar umas balinhas a a a a a a a a a Vermelhona, velho. Olha que mira pica, cara. Caralho, que mirinha pica. Nossa, ela é muito estranha. Caralho, morri. Porra. Você pegou, né, caralho? Aqui. Achei uma. Cadê? 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 Caralho, é mó difícil jogar com isso aqui, velho. É muito diferente. No! Nossa, que barulho da hora, velho. Meu Deus. Nossa, é muito alto. Nossa, você tá é doido. O eco que não dá aquela porra, velho. Ó, vou pegar de novo essa porra. Vem aqui, safado. Ué, o cara morre e não dropa a arma. Tô entendendo. Olha, eu até perdi o foco do bagulho da Galil aqui que eu ia pegar. Esqueci. Ó o barulho dessa porra, mano. Não, não, não! Nossa, mano, você pega ela do chão. É um ano pro trem ativar, velho. O bagulho não ativou. Vê se tá aqui no chão ainda. Tá nada, velho. Bagulho, esse som instantâneo. Ah, você que pegou, safado. Não! É, 43 barra 18 foi top. Face up! Mano, é isso então. Mapa novo, camo nova, sniper nova. Tudo novo aí nessa caralho. Arma nova também. É, camuflagem nova. Ai, se gostou, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever. E é nóis. Valeu, falou. Ah, vai no canal do Tchaico aí que eu vou pôr na descrição. E é nóis. Valeu, falou. Fui! 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 Fui!